Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou falar de algumas novidades que vai ter aqui no canal, tá bom? Fiquem até o final, por favor! Pessoal, vamos lá então às novidades de 2022. Faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que a gente não bate um papo, então vamos lá, estamos agora com um local novo de filmagem com equipamentos novos que vai facilitar bastante a filmagem para vocês e um local mais comprido para fazer os testes de tiro para vocês que chegam até 40 metros, tá bom? Então vai ficar fácil para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de distância, de tiro, força e tudo mais. Ficou bem bacana o local, daqui a pouco eu mostro para vocês. Falando a respeito do Aliexpress, muita gente tem perguntado para mim por que eu tenho indicado produtos do Aliexpress. Muitos acessórios, pessoal, muito, muitos acessórios vocês vão encontrar lá no Aliexpress a um preço bem acessível mesmo. Demora um pouquinho para chegar, mas chega, tá? Estamos fazendo vídeos curtinhos aí de alguns produtos que a gente costuma usar nas carabinas que vocês podem fazer o pedido lá que chega sim com tranquilidade. E os que não chegam, vocês também têm a opção de entrar em disputa e receber o seu dinheiro de volta ou mesmo receber outro produto. Então pode ficar tranquilo. Só acompanhar aí os vídeos curtos, são os shots, né? São os shots que a gente tem feito. Inclusive é meu filho que está fazendo, então vocês acompanham aí que vocês vão ter o link nesses pequenos vídeos, vocês vão encontrar o link onde vocês podem fazer esses pedidos. Nesses links, está escrito lá o hashtag PCB Aliexpress. São todos os produtos que vocês podem usar em qualquer tipo de arma, tá? Então até mesmo alguns produtos você pode usar em armas de fogo, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, quando vocês quiserem saber, não estiver localizando o produto, você clica lá no hashtag PCB Aliexpress que vocês vão saber todos os produtos que vocês podem usar. Maravilha? Outra coisa pessoal, seguinte, vendas de kits, vendas de carabinas de PCP só são feitos via WhatsApp, ou seja, por telefone. A gente faz questão de conhecer nossos clientes, faz questão de saber quem eles são e quais são os produtos que eles gostam ou que vai atender a necessidade de cada cliente. Não adianta a gente fazer anúncio de carabinas no site, porque cada um quer uma carabina de um jeito. Para vocês terem uma noção, as carabinas com cano de 12 polegadas esgotaram, tá? Então estão recebendo uma remessa nova de cano para atender aí o pessoal que está querendo comprar carabina com cano de 12 polegadas. Então essa é uma necessidade de você entrar em contato por WhatsApp. Quem atende o WhatsApp é a Sandra. Lembrando que a gente não vende acessórios das nossas armas para outras armas. Por quê? Porque não serve. Tem alguns clientes que vêm procurar acessórios exclusivos da caçadora, da Elite ou da Tiger para colocar em outras armas. Não serve. As medidas são diferentes, as configurações são diferentes. Então não adianta querer comprar acessórios que a gente fabrica, que a CO2 fabrica para as outras armas, porque não vai servir. Isso vai gerar dor de cabeça. Então se a Sandra falar que não tem ou que não serve, não adianta criar atrito, tá bom? Lembrando que tudo que a gente faz é para as nossas armas, tá? São medidas diferentes, então só servem as nossas armas. Se você quer utilizar esses acessórios nas armas de vocês, com certeza vai dar dor de cabeça, com certeza vai ficar caro. Você vai precisar de uma mão de obra especializada, vai ter que contratar um armeiro para fazer essa adaptação. No final das contas sai mais caro o molho que o peixe, então a gente evita fazer essas vendas. Se você tem dúvida de qual arma você vai comprar ou qual kit você vai comprar, pergunte para a Sandra. De acordo com o seu perfil, tem muita gente que só atira no quintal de casa, tem gente que não caça, tem gente que só prefere tirar em latinha, papel ou coisa parecida, gosta de tiros de precisão, a gente vai saber qual é o modelo que você vai precisar. E tem gente que gosta de fazer a caça, praticar a caça ou abaixo de javali, por exemplo, ou mesmo a bomba, tem a bomba de casa aí que é liberado sim, desde que você tenha autorização, fazer a caça dessas bombas. Isso é previsto em legislação brasileira, porém você precisa dessa autorização. Então a gente sabe qual vai te atender. Não adianta a gente fazer anúncio que não vai resolver. Converse com a Sandra, seja educado. A Sandra trabalha pra caramba, faz almoço, faz jam, leva a criança na escola, busca a criança na escola, lava a louça, lava a roupa e ainda tem que atender vocês. Então seja educado porque ela é meio abrupta mesmo. Não adianta. Se ela achar que a conversa não está legal, ela exclui mesmo, tá bom? Lembrando também que nós vamos ter novos vídeos de tunagem, novos vídeos de customização. Fizemos aqui uma bancada bem simples. Foi a gente mesmo que fez aqui com prego em madeira, serrote. Ficou bacana pra caramba. Vou mostrar pra vocês ou fazer até um vídeo pra vocês de como a gente configurou essa bancada de tiro aqui pra poder fazer esses vídeos de tunagem, esses vídeos de customização no qual muitos e muitos clientes ainda tem dúvidas de como se configurar. A gente vai ensinar a configurar cano, vai ensinar a configurar válvula, como você faz o ajuste de potência, se você faz tiro em papel, se você faz o abate, se você faz a caça, então a gente vai fazer todos esses vídeos mostrando pra vocês passo a passo. Vamos tentar fazer vídeo curto pra vocês saberem realmente como fazer esses ajustes, tá bom? Pessoal, lembrando também que em 2022 a gente já vai estar aí com o lançamento de novos chumbos Estrela de Prata. Vai ser o Slug 5.5. Também o Diabolô 6.35 e o Diabolô 9 milímetros, tá? Muita gente tem procurado, a gente ainda não recebia ainda esses chumbos, mas está valendo a promoção. A gente vai vender esses chumbos por quilo, então vocês não vão receber por unidade, sim por quilo, ou seja, meio quilo, um quilo, um quilo e meio, dois quilos. De acordo com a sua necessidade, com a maneira que você usa. Loguinho aí, acho que até o final do mês já estamos com esses chumbos novos, tá bom? Então a gente vai fazer vídeos também. Lembrando que esses chumbos que você compra acima de R$100,00, você fazer uma compra acima de R$100,00, você vai poder concorrer a um sorteio de uma Tiger com cano de 18 polegadas 5.5, o mesmo 6.35, tá? Vai ser dois canos aí, vai ser fácil a configuração, vocês vão receber. Lembrando que a gente não atingiu ainda a meta da promoção. Infelizmente eu tenho feito poucos vídeos, não estou tendo muito tempo, agora está acabando a safra e a gente vai começar a fazer vídeos mais detalhados e explicar muito mais coisas para vocês. É isso daí. Ó, um detalhe, viu? Se vocês não querem ficar sem serviço, trabalhe com agricultura, porque não acaba serviço nunca. Pode não ganhar dinheiro, mas serviço na agricultura não acaba nunca, viu? É todo nome e repete. Bom pessoal, isso aqui é a nova bancada de tiro. Está vendo? Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes aqui. Vai ficar muito mais fácil para fazer vídeos. Por quê? Porque agora aqui é uma mesa maior, né? É uma bancada mesmo. Está aqui o suporte que a arma vai ficar fixa. Então vai ficar bem bacana. O cronógrafo, ele vai ficar em uma posição bem bacana para fazer os testes de velocidade e também fácil de filmar, tá? Aqui embaixo vocês podem ver o compressor próximo aqui também ao programa. Fica mais fácil de encher, então vai ficar bem mais fácil. Vou fazer um vídeo de todos os compressores que eu tenho. Aqui onde eu coloco a arma aqui para fazer o enchemer. E aqui uma pequena amorça para fazer os vídeos de customizações. As nossas ferramentas, está aqui tranquilo, né? E agora eu também faço, aonde também a gente produz os nossos chumbos aqui em boquilhas, tá? Vamos aqui agora, vou mostrar aqui o quintal para vocês como ficou bacana. Está vendo? Aquilo ali é o alvo, ó. O alvo a gente colocou até uma rodinha. Para a gente poder filmar, né? Então posso levar o alvo aqui. O alvo é bem forte. Pessoal, está aí, ó. Que é rigota, então não vai atravessar fácil não. As rodinhas lá. Então aqui agora a gente vai ter um espaço aí de até 42 metros para fazer os vídeos para vocês. Bom, pessoal, tinha mais coisa para falar, mas eu acabei que eu esqueci. Vai ficar para o próximo. Pessoal, vocês sabem o que é essa sirene? Para vocês captarem aí, não, coisa. Essa sirene quer dizer que o pão está pronto lá na padaria. A padaria fica perto de casa aqui. Quando eles tocam essa sirene, o pão de queijo está pronto e também o pão de... Como é que é o nome do pão, Carvalho? O pão é francês? É. O pão de queijo está pronto e o pão francês está pronto. Então quando a gente escuta essa sirene, sabe que está quentinho lá, é só ir lá comprar, né? Buscar não tem jeito. Se não tiver dinheiro, você não busca, não. É claro. Tem que comprar. Perto aqui em casa, aqui em duas quadras, fácil de chegar lá. Então é isso aí. Tem mais coisas para eu falar, acabei esquecendo. E fica para o próximo vídeo, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto